Não tinha mais estoques de esmalte. Aquela estratégia de pintar apenas as pontas das unhas ficou conhecido como francesinha, que é utilizado até hoje. Eu pesquisei aqui, o número de prostitutas era alto e os banhos cada vez mais raros, procurando uma maneira de esconder a sujeira acumulada debaixo das unhas. Nossa, que mentira! Desta vez, os alunos não caíram na pegadinha do professor de história durante a aula sobre o iluminismo, movimento cultural do século XVIII. Mas a ideia era essa mesmo. Eles pesquisam na hora e me desmentem. Eu acho que isso é ótimo, porque para mim, professor hoje em dia é mediador. O método aplicado aqui é um pouco diferente. Durante a conversa na sala de aula, o professor conta umas mentirinhas para forçar os alunos a pesquisarem e questionarem. Isso prova que mesmo sendo extremamente confiável à fonte, a regra número um do combate às fake news é sempre desconfiar. Informações erradas sempre podem prejudicar os envolvimentos de uma pessoa que é desinformada. Letícia já caiu em uma fake news. Ela acreditou que o mundo ia acabar. Sempre postam, todo ano, todo mundo fica desesperado e ninguém sabe o que fazer e no final nunca acaba, porque o outro ano sempre chega. Gustavo, que adora futebol, já foi pego de surpresa com notícias sobre contratações de jogadores, mas logo descobriu que era mentira. Sem informação hoje a gente não é nada, então a gente tem que pesquisar. Eu sempre pesquiso para ver se é verdade ou não. Nas aulas de história, os alunos desenvolveram um senso crítico. A primeira lição para reaprender é pesquisar e encontrar as fontes certas. A intenção justamente é essa, que eles realizem as pesquisas de uma maneira responsável. Valeu!